Alunos do curso de Educação Física do Campus Tatuapé investem em pesquisa e ciência e recebem reconhecimento acadêmico. O teste de KTK consiste em quatro tarefas para portadores de deficiência intelectual e essas quatro tarefas são trave de equilíbrio, onde o indivíduo tem que andar para sua retaguarda, depois passa para o salto monopedal, onde o indivíduo salta de 5 em 5 centímetros, que vai aumentando o grau de dificuldade. A outra tarefa consiste em um deslocamento lateral e, por último, salto lateral, que é para fazer a avaliação do deslocamento lateral do indivíduo. Nosso trabalho foi bem abordado porque, de uma certa forma, nós criamos parâmetros, usando o teste KTK de 1974, pouco utilizado aqui, mas muito utilizado na Europa. Então, acabamos, fomos bem abordados lá e conseguimos passar, e eu acredito que bastante gente ficou bem interessada com isso. Foi bem interessante, muito produtivo. No teste KTK, a nossa ideia é exatamente fazer a comparação de portadores de deficiência intelectual com pessoas consideradas normais, que não tenham quaisquer tipos de deficiência. E, em cima disso, nós verificarmos o porquê que essas pessoas não poderiam ser possíveis atletas. Foi uma pesquisa extremamente importante. Nós colaboramos muito para a sociedade, porque, com certeza, em muitas escolas, existem muitas crianças com deficiência intelectual e outros tipos de deficiência, e elas acabam sendo excluídas das atividades porque o professor não tem certo conhecimento. Então, a partir desse trabalho, nós temos certeza que muitos professores, muitas escolas, pelo menos o pessoal que gosta de pesquisar, vai ter acesso a esse material e vai começar a aplicar nas escolas com os alunos. Que material humano tem? O que falta, às vezes, é a iniciativa e o material. Nós tivemos muita dificuldade para encontrar um teste, para poder fazer uma avaliação em pessoas portadoras de deficiência intelectual. E é uma área que necessita de muitos profissionais. Então, tudo que ia crescer nesse sentido é muito válido. Não se tem nada. Então, a gente está tentando criar parâmetros, dar continuidade para muita gente que está vindo aí, e, às vezes, desiste de um trabalho simples por falta de parâmetros. Fazer pesquisa, você sair a campo, sair atrás. E eu sei que o mercado aí fora é duro. Então, eu sei que num curso de especialização, no mestrado, isso é extremamente importante. Então, eu vou ter que fazer esse tipo de trabalho. E quanto mais eu puder ajudar com trabalhos voltados para a sociedade, vai ser melhor para mim. Então, como aluna, eu acho que eu tenho muito ainda a aprender. E quem faz a universidade é o aluno. Eu pretendo continuar meus estudos, né? E, como os professores já falaram, né? Para a gente, que tendo esse tipo de estudo, de trabalho feito, ele vai ajudar, posteriormente, quando a gente fazer uma pós-graduação ou mestrado. Quando você está inserido nisso, a coisa começa a fluir, 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 você se sente importante. E o mais importante não é nem o meu nome ou o nome de qualquer pessoa do grupo. Sim, o que a gente está levando à sociedade, né? Um algo a mais, uma vírgula a mais, um grão de areia a mais, para a construção de um algo para pessoas portadoras de deficiência intelectual. O que a gente está levando à sociedade, né?